E aí galerinha, beleza? Aqui eu morando mais uma vez e é o seguinte, ó, pessoinhas queridas do meu coração Vocês precisam ter um pouquinho de paciência, tá? Lembrando que meu quarto ainda não tá com a reforma concluída, a casa aqui ainda tá uma bagunça Então não dá pra seguir o cronograma bonitinho, vai ter muito vídeo que vai ficar atrasado por muitos meses E vocês precisam entender que a vida é assim, tá bom? Mas, se você, por acaso, assiste minha live e aparece lá e tal Se você quiser usar os pontos lá da live pra pedir os reacts pra que eu veja na live e garantir que o vídeo vai ser publicado aqui Pode mandar, tá? Vamos tentar me ajudar aí também até pra agilizar minha vida, né? Sem mais enrolas, vamos lá para a Ticket 22127 Não, não é pra começar com a legenda em chinês Puxa direto pro inglês, porra, let's go em 1, 2, 3 Ah, velho, sério, mano, não Ô, SM Mais um vídeo que eu vou ter que assistir com brilho no mínimo, porque senão eu vou ficar cedo Let's go Let's go Let's go Tchau. O que é isso? Eu tô tentando focar na legenda porque... Tá difícil que eu percebo no MV por causa das cores. Mesmo eu comprei de baixo. Porque só aqueles 3, 4 segundos deixaram o meu olho bem esquecível, sabe? Eu tô tentando focar na legenda. 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 Eu tô tentando focar. Vamos lá. Eu sei que muita gente vai ficar chateada com o que eu vou falar aqui, muita gente, mas paciência, tá? Eu sei que a minha experiência do resto do MV inteiro foi estragada pelos 4 ou 5 primeiros segundos ali de pisca, 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 pisca pra caralho. Porque já deixou o meu olho sensível, mesmo reduzindo o brilho pro mínimo possível, ainda assim foi um pouquinho sofrível assistir o resto do vídeo por causa das cores. O impacto daquele pisca, pisca na minha cara deixou o meu olho cansado e vocês precisam ter paciência comigo, tá? Já falei sobre essa minha falta de sensibilidade aqui nos vídeos, ainda mais nos últimos meses, né? Que meio que virou tendência dos MVs recentes sempre ter esse pisca, pisca, adoidado. Então eu vou até dar uma segunda chance, tá? Mas em que sentido? Deixa eu falar pra vocês. A coreografia, pelo que eu consegui enxergar nesse MV, me parece interessante ao ponto de eu querer ver o Dance Practice, sabe? Então eu vou dar um tempinho, tipo uma semana, pra eu ver esse Dance Practice. Até porque dá uma segunda chance pra música, né? Já que os primeiros 5 segundos deu aquele impacto negativo no meu cérebro por causa do incômodo do meu olho, eu achava que atrapalhou até eu poder entrar na energia da música e tentar focar. Então, gente, pelo amor de Deus, deixa eu até reforçar esse pedido aqui, tá? Saiu MV novo? Me avisem nos comentários. Moreno, cuidado que tem muita luz. Moreno, cuidado que tem muito pisca, pisca. Porque isso estraga a minha experiência e, por consequência, estraga a experiência de vocês. A minha fotossensibilidade, ela ferra tudo, sabe? Porque é complicado. Eu sempre tento gravar minhas reações com o mínimo de informação possível, sabe? Pra eu ter o real primeiro contato. Fui de spoiler até de fotos de divulgação de MV nos dias anteriores do lançamento do vídeo. Então, paciência, tá? Eu já tô até explicando pra vocês. Eu vou dar uma segunda chance pra essa música. Quando eu for gravar o React Pro Dance Practice dela, que eu pretendo gravar daqui a um mês, daqui a uma semana, porque aí eu posso dar aquela esquecida no impacto traumático que foi pra minha visão. E aí eu posso reabsorver a música do zero, sabe? Mas só pra deixar claro. Eu pretendo não ver esse MV novamente. Da mesma forma que eu não pretendo ver os outros MVs que eu gravei o React ultimamente, que eu tive problema de fotosensibilidade também. Posso gostar da música, posso me divertir pra caramba com a música, mas o MV eu provavelmente pretendo nunca mais ver novamente. Justamente não por causa do grupo nem nada. É literalmente por causa da minha fotosensibilidade. Espero que vocês entendam. Beleza? E só mais um reforço, mais uma vez. Mas, gente, a partir de agora, toda vez que tiver um comeback, ainda mais dos grupos grandes que é garantia que eu vou assistir, me avisa. Se vai ter muito pisca-pisca, se vai ter muita troca de cor, porque incomoda e não é pouco. Tenho certeza que tem muita gente aí que me acompanha, que também tem fotosensibilidade, deve ter tido algum probleminha nesses primeiros segundos de vídeo, tá? Mas, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Desculpa mesmo mais uma vez e até amanhã. Tchau, tchau.